No Tag Games de volta Então mais uma vez, mais um mês, agora fevereiro Vai ter mais um Top 10, porém dessa vez vai ser diferente Vai ser um Top 15, um Top 15 entre os gols de PES 2016 e FIFA 16 Então já podem mandar naquelas regras básicas que vocês já sabem Primeiramente, pode ser gravado com o celular ou capturado pelo computador Ou pelo seu videogame, se tiver uma captura Pode me enviar o link do Youtube pelo Whatsapp Ou diretamente o vídeo pelo Whatsapp Ou vídeo capturado ou vídeo gravado com a sua câmera Lembrando que pode ser câmera digital, câmera de celular Porém sempre na posição horizontal Ou seja, com a câmera deitada Celular deitado, não na vertical E sim na posição deitada na horizontal Então me enviando o vídeo dentro desses 7 dias 7 dias não, 6 dias que eu estou postando esse vídeo no domingo E até sábado que vem eu aceito os vídeos No sábado eu estarei editando para então postar o vídeo no próximo domingo Então são gols de PES 2016 e FIFA 16 E lembrando que tem que estar uma imagem nítida Você não pode tremer a mão Bem claro, bem visível E que vença o melhor aí, né gurizada? Então espero que vocês viviem o máximo possível Até sábado E boa sorte a todos Lembrando que quem não está inscrito no canal ainda se inscreva E deixe aquele like para ajudar Um forte abraço E Falou!